E a galera do Brás, cadê a minha galera do Brás, leva muita mãozinha pra cima, bate na palma da mão pra ficar feliz, vamos ganhar, vamos ganhar essa parada, vamos, vamos, tchau, 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 muito bom, muito bom, agora Eu vou cantar o Nordeste, vamos cantar a nossa terra querida, vamos lembrar, vamos ver, vamos ver o quanto é bom ser nordestino, o quanto é bom estar lá no Nordeste, no sertão, dançando, matando a saudade dos nossos familiares, dos nossos pais, da nossa mãe, dos nossos irmãos, da nossa família, toda em geral Tá certo? Então por isso que eu tô aqui, então bora cantar, vamos simbora, Frank Martin, bora minha banda, toca pra galera, toca o Nordeste, tchau Eita, Chico do Brilho da Lua Lindo, lindo, lindo Bem, bem, bem Saudade invade o coração da gente, pega feio de currinho, grande amor Não tem conversa, nem cachaça, que de jeito, nem um amigo no peito, que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente, mas pega feio de currinho, grande amor Não tem conversa, nem cachaça, que de jeito, nem um amigo no peito, que segura o chororô Que segura o chororô Segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Pra quê? Pra quê? Só pra fazer do homem o que bem quer Acaba pode ser valente E chora, que me imundo de dinheiro E chora, forte que nem sertanejo E chora, só na lembrança de um beijo E chora, o caba pode ser valente E chora, que me imundo de dinheiro E chora, forte que nem sertanejo E chora, só na lembrança de um beijo E chora Vai! Ei, Pisté! Alô, meu amigo Flávio! Um abraço pra todos os funcionários do Brilho da Lua Sai o Tão Carlão Vivo Patrocínio e apoio total Da Feria da Concórdia Leandro Dantas E aí? Saudade vai do coração da gente Mas pega bem de currinho, grande amor Não tem conversa nem cachaça Que dê jeito Um amigo no peito que segura o chororô Não tem saudade vai do coração da gente Mas pega bem de currinho, grande amor Não tem conversa nem cachaça Que dê jeito Um amigo no peito que segura o chororô E segura o chororô Segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Pra quê, Fabiana? Só pra fazer de outro O que bem quer Saudade já tem nome de mulher Pra quê? Pra família sagrada Só pra fazer do homem O que bem quer O caba pode ser valente E chora Tem meio mundo de dinheiro E chora Forte que nem sertanejo E chora Só na lembrança de um beijo E chora O caba pode ser valente E chora Tem meio mundo de dinheiro E chora Forte que nem sertanejo E chora Só na lembrança de um beijo Só na lembrança de um beijo Só na lembrança de um beijo E chora Bela Pernambuco Essa música eu fiz Com amor e carinho